o que é o número dois o ano de 23 essa aqui é a de três composta mas eu confesso que para mim não ficou super claro que era uma rede 3 parece que eu tenho que já que eu tenho os dados usar não ficou tão claro que tem uma relação mas não ficou tão claro que era diretamente proporcional não fala que é uma relação de proporcionalidade direta por exemplo tem uma relação são relacionadas mas é como já falei em outras aulas da UEMA se não está totalmente claro totalmente precisa a explicação mas só tem uma maneira de resolver pela sua experiência por isso que é importante ter experiência no sentido não de ter anos e anos mas de ter resolvido muitas questões de diversos vestibulares sobre os temas por exemplo aqui de regra de três composta você faz as escadas do tipo multifuncional cuja estrutura é de alumínio compacta de fácil manuseio com capacidade de até 120 quilos podem ser utilizados para tarefas domésticas atendendo as normas técnicas da ABNT possuem características com especificações observe uma escada conforme figura baixa aí tem um peso aqui P tem uma medida aqui que é o C tem aqui um H com a pessoa na escada e aqui está escrito alcance de altura aproximado alcance de altura aproximado onde o C igual a escada com o número de degraus aí até você consegue ver que o comprimento está diretamente relacionado não dá para ter certeza que é diretamente proporcional mas existe uma pode-se assumir que tem uma proporcionalidade eu não sei realmente se eu dobrar o número de degraus vou dobrar exatamente porque tem esse pedacinho aqui em cima extra, né? Mas beleza, dá pra encarar ainda essa. O H é igual a altura de alcance da escada, considerando uma pessoa de estatura 1,70m que é a média de um homem, né? O ser humano é 1,70m, até onde eu sei então, supondo que uma pessoa de 1,70m vá até o último degrau da escada ele alcança com seu braço até uma altura H a altura de alcance, ele consegue alcançar, subir na escada, é onde a escada chega, mas onde uma pessoa com o braço esticado, chega P igual ao peso unitário da escada. Analise o quadro a seguir considerando C, H e P. Então tem a dimensão C em centímetros tem a dimensão H, que é onde a pessoa consegue alcançar em centímetros, uma escada de 93,3cm, quase 1m de altura. Uma pessoa de 1,70m sobre ela alcança porque não é vertical, ela tem inclinação então não vai ser só somar 1,70m com 93,3 que seria 170cm vai alcançar uma altura de 211cm 2,11m e o peso da escada é 2,10kg que não é bem peso, né gente? Tudo bem que a prova de matemática não é de física mas se está em quilogramas é massa, né? Estou sendo um pouco cri-cri, mas no dia a dia se usa peso, né? Mas para a física, 100kg é massa então esse peso você entende que é massa A dimensão aqui está em centímetros a dimensão H de novo. Então se uma escada com 1m e pouco, 1m16 é uma pessoa de 1,70m alcança 2,34m e a escada vai ter um peso P Aqui que eu achei que ficou meio impreciso mas como eu disse, eu tenho uma maneira de resolver Considere que o comprimento C da escada tem que gerar a altura de alcance H tendo o peso P Essas grandezas estão relacionadas Porque aí você tem que assumir que tudo bem, inversamente proporcional não faz sentido ela teria que ser, se tiver uma proporcionalidade mas ele não falou que é uma relação de proporcionalidade falou só uma relação relação exige infinitas, não sei diversas relações, é ele mais alguma coisa que não é exatamente diretamente proporcional Porém vou ter que assumir que elas são ele quer dizer que elas têm proporcionalidade de ou ser diretamente ou inversamente e que é apenas que você deduza se é diretamente ou inversamente Só que se aí você já, se você supor que só pode ser uma ou outra quanto mais degraus tiver a escada maior o C Quanto maior o C mais alto uma pessoa de 1,70m chega, né chega até o mais alto ela consegue alcançar Então quanto maior o comprimento maior o H quanto maior o C, maior o H E quanto maior a escada mais degraus ela tem para ser mais alta maior é a sua massa Peso, como chamou aí, né maior é a sua massa Então quando uma cresce a outra cresce Para ser diretamente proporcional vale o adendo aqui para ser duas grandes diretamente proporcionais eu tenho que ter quando uma duplica a outra exatamente duplica se uma triplica a outra grandeza triplica para as duas grandecer inversamente se for diretamente, né inversamente quando uma triplica a outra cai para um terço e não ficou muito claro isso aqui, tá mas só tem um caminho eles falam que são relacionados é um típico texto de questão de direto e inversão proporcional e ele falou que todas estão relacionadas que podia ser só o H com P também não ficou muito claro mas eu vou ter que usar todas uma relação aí com a dimensão de todas Bom aqui não tem pouco espaço já que eu não tenho teoria aqui demais é mais técnica como que eu resolvo eu tenho aqui a tabela com os dados como que eu faço a resolução de uma questão com regra de 3 composta eu tenho os dados aqui eu pego primeiro o que tem a variável que eu quero conhecer e escrevo um sobre o outro um está para 2 e 10 está para P sobre P coloco igual assim como e aqui eu tenho duas grandezas e eu já vi que são todas direto também proporcionais a P que P eu tenho que ver sempre em relação a minha variável que é o peso quanto maior é o peso na verdade a massa da escada maior deve ser a altura que uma pessoa chega porque a escada é mais comprida e a pessoa que vai subir sobre ela vai alcançar então um patamar maior então são direto e proporcionais vou colocar aqui vou ver se eu coloco uma setinha essa é para cima então quanto maior o peso é porque é maior o H e a mesma coisa o comprimento da escada quanto maior o peso na verdade a massa maior é o comprimento da escada ou melhor quanto maior o peso então são se fosse inversamente o que eu colocaria uma setinha para baixo para eu lembrar que são inversamente isso aqui é só uma anotação para me ajudar a montar a equação então como é tudo diretamente não vai ter muito mistério eu coloco aqui os outros no mesmo sentido assim o que está em cima fica em cima e o que está embaixo fica embaixo 211 234 e aí vou multiplicando então fica isolado a fração que tem a variável sempre vai ficar isolado igual e todas as demais frações que vão ser ou do jeito que está ou trocadas em cima como embaixo se for inversamente proporcional a variável vão ser aqui as frações vão ser multiplicadas sempre multiplicadas então aqui eu também mantenho 93,3 116,6 aí está o EMA sendo o EMA eu não gosto disso conta muito chata de fazer alguns talvez alegam mas dá para aproximar aqui esse aqui é quase 100 vezes maior vai dar 100, alguma coisa mas mesmo que eu simplifique esse com esse supondo que aqui seria 2,11 a redondância aqui para 2,11 ou esse para 210 ainda tem conta chata então eu prefiro já que eu tenho que arredondar e continuar fazendo conta chata fazer tudo logo então eu isolo o P então tem essas contas que eu não gosto eu acho que o aluno bom ele faz mais rápido que o aluno que treinou menos que ficou usando calculadora porém ainda assim ele perde um bom tempo o que dá margem para alguém que chute algum gabarito já que ele é de muita escolha passe na frente dele em alguma questão ele vai saber resolver o outro não mas ele vai perder tempo até por distração errar uma continha enquanto o cara que chuta vai acabar tendo mais chances às vezes de acertar aquele porque tem muita continha que se desconcentrar um ping mesmo sendo treinado bem algum nervosismo ele erra para que né fazer conta se você conta aqui deve ser para simplificar mas eu não achei aqui algum ser múltiplo 93 ou 933 eu não consegui ver uma talvez sem até algum aí que deve simplificar eu não estou vendo mas esse aqui se eu fizer com 3 isso aqui eu multiplico por 4 que termina com 3 5 4 vezes 6 24 27 28 não dá né vezes 4 é não consigo ver aí vai ter que fazer a conta no braço mesmo tá então quem for fazer o ema prepara mesmo não usa a calculadora mesmo que vai ter que fazer a conta no braço isolando o p eu passei o p multiplicando para lá então vai ficar aqui 2 e 10 colocar 2,1 não precisa desse 10 aí para feito de cálculo vezes 234 não pode nem errar um algarismo senão a gente vai dar uma margem de erro grande vezes 116,6 e aqui no denominador vai ficar 211 vezes 93,3 parece que está dando um tilt aqui mas está bom a gravação aqui tem que ficar atento na aula e na gravação ver se não está dando problema com a gravação está dando uma travadinha na hora de riscar aqui mas tudo bem acho que vai dar para chegar até o fim vou contar aqui o percentual está meio alto bom mas vamos lá aí aqui gente eu vou usar minha cola agora é a hora que você dá pause gasta papel gasta caneta eu gasta lápis borracha eu vou pegar minha colinha que eu já fiz já carreguei minha cruz aqui vou fazer essas continhas chatas em cima essa multiplicação vai dar 57 mil eu preferi fazer as multiplicações todas 57 mil 297 vírgula 24 acho que é isso eu não errei conta dividido aí embaixo essa conta aqui vai dar 19 mil 686 vírgula 3 e por fim então o peso melhora a massa né da escada uma estimativa da massa da escada vai dar acho que dá exato eu coloquei como se fosse exato o problema é que eu não lembro fiz essa conta antes de ontem demorei um pouquinho para gravar essa aula mas é que eu não pus aproximado então é capaz de dar exato por isso que talvez com algum alguma coisa mais surreal e uma coisa mais fora do padrão dá exato assim que eu quis dizer não é aproximado dá 2.91 e acaba eu acho que não dá dar exato não acho que dá um 0 alguma coisa aqui dá bem próximo acho que não dá exato não aqui o que eu pus igual que eu escrevi correndo depois vocês testam aí que a coisa manda mensagem mas acho que dá 2 ou 9 1 0 e 0 5 sei lá enfim aí você pode arredondar vai dar muito próximo 2.91 acho que eu coloquei igual tá certo e aí você fica então com a alternativa qual é? letra E